Essa é a se corrigir, vou morar Essa é a se corrigir Cantarei nesse mundo, vai dar Essa é a se corrigir 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 Sem Informationen A se corrigir 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 A notificação A se corrigir A se corrigir A capricha Acrependesse A ansiedade Os corrigir Os corrigir COMP chiara Nós 기� neste bem neste mesmo caminho glória seja dada o nome do Senhor nós vamos a Senhor é a Deus, agradecendo a Ele por tudo, para Ele nos ajudar que nessa missão dê o teu bem, que a gente não é fácil mas nós sabemos que não podemos desanimar, não podemos parar nem glória seja dada o nome do Senhor nós vamos a Senhor a Deus, agradecendo a Ele depois de nós atendendo a Arca Cristã a honra e glória do Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor nosso Deus nosso querido desenhar e nós te agradecemos Senhor por mais destes momentos, que nós vamos passar na tua presença, Senhor Jesus, ouvindo a tua palavra, ajude a lei de Deus naqueles péssicos, Senhor, compreender e entender, o plano da salvação que eu pegava no passado, onde eu acho que é o discípulo, que é a mesma missão e nós temos aqui, que eu tenho a tua adenção, Senhor meus Deus, Senhor que eu nos prometo, que eu amei, Senhor eu tenho a tua palavra, Deus sem fim, nada que eu adoro nos fazer, então precisamos de ti, necessitamos de ti, para apoiar o Evangelho, falar das boas, lembra de salvação, sem a qual não conseguiríamos, Senhor, chegar aqui nesta classe e pegar o Evangelho porque eu sei que, nada podemos fazer, meu Deus nos ajuda nos conceda ao Senhor do Santo Espírito aqui na terra, porque até isso às vezes se torna difícil em nossas vidas porque nós estamos vivenciando neste mundo, tantas coisas, neste mundo, Senhor nos traz de distincer, nos faz de desanimar sobre esta caminhada, mas nós não podemos ser desanimados não, Senhor nos fortalece o quanto o Santo Espírito, Senhor nos ajuda, para nós assim, os ouvintes preparados também, compreender a mensagem da cruz para o primeiro Evangelho e assim se vê o teu nome ser glorificado mais uma vez aqui neste lugar nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém o que é o teu nome ser glorificado mais uma vez aqui e o teu nome ser glorificado mais uma vez aqui e o teu nome ser glorificado mais uma vez aqui o teu nome ser glorificado mais uma vez maus,집a na cruz que até o teu nome ser glorificado mais uma vez aqui faz teu coração e o teu nome ser glorificado mais uma vez aqui faz teu coração e ofreço Cristo por assim, seu amor por nós é imenso, ele por assim. Só nossa alma vencedora, ó Pai Jesus, ele é o palco da vida, derramando na cruz. Cristo por assim, Cristo por assim, seu amor por nós é imenso, ele por assim. Glória a Deus, a terra glória, Deus me louvou, glória a Deus e os anas, bale ao retenso, Cristo por assim, Cristo por assim, seu amor por nós é imenso, ele por assim. Glória a Deus, seja cada um do Senhor, Deus é o seguinte, Jesus por assim, e o seu amor por nós é imenso, ele por assim, derramou seu sangue cru para reunir a mim, e ontogido o seu presente, o seu curado enfim, glória a seja dada ao irmão do Senhor, e a palavra de Deus, o Zinho da África Cristo, ele fala que Jesus por assim, não é? Lembre-se, nós podemos confiar, nós temos certeza e conviteção, quando a vontade do Senhor prevalece em nossas vidas, ele assim faz milagre em nossas vidas, seja de Deus, e assim Jesus Cristo cumpriu a sua palavra, quando ele disse que o Evangelho da Lívia de Isaías, ele fala, no Antigo Testamento, que ele levou sobre si as nossas infelicidades, os nossos malos, os nossos pecados, ele levou sobre ele naquela cruz do calvado, para nos conceder salvação, cura, milagres aqui, na terra de Jesus, tem esse poder, de fazer tudo isso em nossas vidas, glória a seja dada ao irmão do Senhor, não podemos adivinhar, ah, será que Jesus faz? Não podemos adivinhar, porque muitas vezes, o nosso coração, para Deus e o nosso coração, será que Jesus pode fazer, queridos? E quantas vidas há, tem alcançado as promessas de Deus, simplesmente qualquer, que Jesus faz em um lado aqui na terra, mantém a dúvida do seu coração, ah, Senhor, eu vou fazer, o Senhor vai cumprir a sua palavra na minha vida, e assim, por isso, e cumprido aqui na terra, quando se receber em um lado de Deus aqui na terra, e depois ter agradecido ao Senhor, o Senhor fez, o Senhor faz, Ele cumpriu as suas promessas aqui na terra, na minha vida, e você vê, Deus cumprindo aquilo que Ele faz, na sua palavra, porque no evangelho, é assim, quando Jesus pegava ali, as pessoas que chegavam, para receber o milagre, em suas vidas, foram despedidos, sem receber, não, queridos, eles que chegavam a Jesus Cristo, para receber, de coração, recebiam, mas aqueles que recebiam, simplesmente, não recebiam os fariseus, os fariseus, não recebiam milagres, porque eles rejeitavam a palavra do Deus, teve exemplo ali, de pessoas ali, farisaicas, não é fariseu, que, se converteram ali, em evangelho, e o Zaqueu, o Zaqueu, que o Bicano, era um homem da lei ali, mas, ele, cobrava os impostos, conhecia muito bem a lei, conhecia muito bem, o fundamento, da palavra, era conhecedor, mas, ali, faltava o mais importante, a salvação, de tal maneira, que, quando ele avistou, aquela figueira, lá, ele, correu até aquela figueira, Jesus estava passando, naquela cidade, e, ele foi, ao encontro, de Jesus, sabia que Jesus estava passando ali, naquela cidade, e, ele foi, subiu de pressa, daquela figueira, e, ficou ali, observando, Jesus passar, mas, quando Jesus passava, ele ficou pensando, com certeza, ele não vai me ver aqui, nessa figueira, mas, os senhores salvadores, os péssimos, sabe onde nós estamos, apesar de nós, queremos até, nos esconder, da sua presença, apesar de, quem está, naquela figueira, podia ser, que fosse um lugar, que, deixasse, ser visto assim, porque, ele está, de baixa estatura, precisava, ser visto ali, por Jesus Cristo, e a oportunidade, que ele teve, foi, de correr, subir, aquela figueira, para ser visto, eu quero ser visto, por Jesus, vou subir, nessa figueira, para ele me ver, para ele me ver, mas, apesar, daquela posição, que ele se encontrava, não tem dificuldade, para Jesus, saber onde ele se encontrava, não, Jesus chamou-nos, pelo seu nome, ele nos conhece, pelo nosso nome, ele disse, Zaqueu, Zaqueu, tenha-se depressa, e convém pousar, na tua casa, e Zaqueu, queridos, quando recebeu, aquela palavra, eu não tenho imaginado, será que Jesus, vai me ver, será que Jesus, está me vendo, aqui nesse terminal, ele está me vendo, querido, ele está me vendo, ele sabe, muito bem, assim, o seu caminho, para onde você vai, para onde você vem, Jesus nos conhece, sabe, a nossa trajetória, aqui na terra, sabe, o nosso destino, aqui na terra, Jesus nos conhece, queridos, desde o ventre, de nossa mãe, e que ele conheceu, desde o ventre, de nossa mãe, ele cumpriu, ele chegou ali, a Zaqueu, e disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém, pousar na tua casa, Zaqueu, ali que ele disse, recebeu, Jesus de coração, entrou na sua casa, e depois, Jesus disse, a Zaqueu, hoje, então vem, salvação, a esta casa, porque o próprio Zaqueu, falava da sua própria, boca ali, dizendo, não ser republicano, cobrador de imposto, mas ele reconheceu, ah, Senhor, seu filho, defraudado a alguém, eu vou se tu, quadruplicadamente, quatro vezes mais, a quem eu defraudei, e ele ali, estava conversando, e ele, restituía, a quem ele tinha ali, desfraudado ali, e Jesus reconheceu, hoje, desde a salvação, a esta casa, olha, seja dada, é o nome do Senhor, e é assim que, querido, Jesus nos conhece, sabe onde nós estamos, sabe o nosso destino, a nossa vida, aqui na terra, sabe tudo isso, e é por isso, que nós podemos confiar, e saber, que Jesus tem cuidado de nós, aqui na terra, muitas vezes, nós nos preocupamos, será que Jesus sabe, o que está acontecendo, na minha vida, ele sabe, querido, ele sabe, mas é preciso, que você confesse, também, no seu coração, subindo, diante de Deus, eu sei, que Jesus me conhece, mas eu também, vou fazer a minha parte, eu vou me humilhar, diante do Senhor, segundo a Cônica, 714, diz, e aqui, super povo, que se chama, pelo meu nome, sublinhar, e orar, e se desvirar, dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu virei dos céus, perderei seus pecados, e escararei a sua terra, glória, seja, nada, o nome, que o Senhor, então, o Senhor, espera de nós, que nos humilhemos, diante do Deus, Jesus, também, entre os amigos, é da mesma maneira, da mesma maneira, que Deus age, para nós, que Jesus também age, nós temos que nos humilhar, diante do Senhor, buscar a sua face, desviar dos nossos caminhos, e assim, o Senhor, vai nos fedorar, vai nos unir, e vai estar a nossa terra, seja qual for o mal, não é que possa existir, na sua vida, mas o Senhor, vai estar a terra, nem vai estar a terra, queridos, simplesmente, nós fazemos a nossa parte, nos humilharmos, diante do Deus, reconhecemos, que o Senhor é Deus, Jesus é Deus, e o Senhor, na terra, na pessoa, do Filho amado, Jesus Cristo, e o Pai, e o Espírito Santo, os três trabalham juntos, com a mesma missão, de nos salvar, de nos curar, de nos salvar, de nossos malos, aqui na terra, de nos restituir, a nossa vida, agora, aqui na terra, agora, seja dada, ao nome do Senhor, quantos têm, a sua vida aí, quase, não digo, destruída, mas quase, nesse caminho, e muitas vezes, nós temos que orar, para que Deus, possa fazer um milagre, aí, de salvação, para que você, não possa entrar, nesse caminho, nesses caminhos, patuosos, do mundo aí, como eu digo, da vida, porque na vida, nós temos, percalço na vida, mas, eu falo do mundo, nos caminhos, deste mundo, que já, no marido, olha, seja dada, ao nome do Senhor, porque, vamos esperar, simplesmente, nessa vida, que eu ver, é miserável, se experimento, esperar, nesta vida, a minha vida, se resume aqui na terra, não, a sua vida, não se resume aqui na terra, não, queridos, nós temos, um destino, nós temos, uma morada, celestial, mas, eu preciso, preparar o lugar, como ele disse, vou preparar o lugar, vou preparar o lugar, onde eu estiver, esteja as vozes, também, olha, seja dada, ao nome do Senhor, nós vamos levar, também, outro hino, da capista, para a honra e glória, do Senhor e sabedoria, Jesus Cristo, o hino, para a carta cristã, que diz assim, lindas anímicas, que houverá, Deus valerá, por ti, todas as suas asas, te acolherá, Deus valerá, por ti, Deus cuidará, do teu, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar, te acompanhará, Deus valerá, Deus valerá, por ti, seu coração, capitado, Deus valerá, por ti, Deus valerá, por ti, Deus valerá, por ti, Deus valerá, Deus valerá, por ti, no teu visão, no teu sofrer, seu olhar, te acolherá, te acompanhará, Deus valerá, pelo teu sofrer, Deus valerá, meu Deus valerá, o teu sofrer, seu olhar, tu valerá, A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA